o meu carro é pequeno se tomar cuidado essas pedras pode furar o pneu do carro tá galera olha isso do lado de cá tá pior eu vou tentar botar aqui ó ó as valetona aí e aí e aí e aí e aí oi olha aí galera acho que o dia que deu olha só como fica em casa roça nossa senhora galera o meu carro é pequeno se tomar cuidado dessas pedras pode furar o pneu do carro tá galera olha isso do lado de cá tá pior oi 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 oi